Bom dia a todos os criadores de animais em ambiente doméstico no nosso Brasil. Hoje nós estamos aqui no gabinete do excelentíssimo deputado Carlos Gomes. Estamos aqui justamente para dar sequência ao nosso Código Nacional de Fauna, que é aquele que regulamenta toda a classe de animais, dando segurança jurídica para o criador e também para os animais. E também verificando, fazendo uma solicitação junto ao deputado para que interfira junto ao Ibama a respeito das transferências dos passarifórnios, para que a gente tenha um prazo para saber o que o criador está precisando e desovar os excessos que tem na sua criação. E eu vou passar a palavra ao novo deputado, Carlos Gomes. Muito bem, gente. Estou aqui com o João Carlos, Presidente da Confederação dos Animais e Ambiente Doméstico, também o Leonardo. E estamos trazendo demandas e nós iremos acompanhar, como também já acompanhamos, outras demandas aqui de proibição, de criação de pássaros em ambiente fechado, reprodução, e que nós entendemos hoje. que muitos pássaros hoje existem, porque ainda tem criadores. Porque a gente que viaja bastante pelo Rio Grande do Sul, percebe quantas aves são mortas por dia, mesmo em atropelamento. Então, tem que ser regrado, fiscalizado e acompanhado. Mas não proibido, porque a depender de onde esses animais possam estar, ali poderá sofrer maus tratos. Então, mediante o tratamento, a forma de manejo, então, poderá se aumentar e ter uma vida longa, né, desses animais. Por isso, nós estamos aqui acompanhando para fazer o melhor, sempre olhando o lado do conforto, da proteção, do carinho dos animais. E para auxiliar nessa problemática, nós apresentamos um projeto que cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Já passou na Câmara e hoje está na comissão da CCJ, no Senado, e passando ali, vai para a sanção. Portanto, é uma solução que nós teremos para abarcar, ter um cadastro de todos os animais do nosso Brasil, saber onde estão, com quem estão, como estão, e a partir desses dados, também o poder público e como desenvolver políticas públicas para tratar desse assunto nos estados e também nos municípios, tá bem? Vamos juntos! Um abraço!